Música Pimpinha Jardim e João Baião apadrinharam a UFAMA, a vencedora das marchas populares de 2018. A UFAMA foi, pelo terceiro ano consecutivo, a vencedora das marchas populares. Pimpinha Jardim e João Baião apadrinharam o coletivo do histórico bairro Lisboeta e marcharam na Avenida da Liberdade. Abre aspas, ganhamos. A UFAMA é linda. Parabéns a toda a equipa que trabalhou arduamente para fazer isto acontecer. Parabéns a todos os M-A-R-C-H-A-N-T-E-S, fecha aspas, escreveu Pimpinha Jardim nas redes sociais. No vídeo partilhado no Instagram, e já vestido a civil, João Baião celebrou a vitória com os marchantes. Espreite também, João Baião celebra reencontro com beijo na boca. Os padrinhos vencedores contaram com o apoio de pessoas especiais. Pimpinha Jardim teve a mãe, Sinha, a tia Xênica e a prima, Sofia, na tribuna da Avenida da Liberdade. Já João Baião teve um emocionado reencontro com Tânia Ribas de Oliveira, que estava a conduzir a emissão da RTP. Abre aspas, um dos momentos da noite. A minha Tânia, a princesa do meu coração, a rainha da noite. Saudades tuas meu amor, fecha aspas, escreveu João Baião nas redes sociais. Percorra a galeria e veja os melhores momentos das marchas populares. Fotos, Zito Colasso Fui sozinhos da primeira vez. Fui sozinhos da primeira vez. Fui sozinhos do meu coração. unsere 하는데, respiração do meu coração. Fui sozinhos do meu coração.